Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, 8 de janeiro e hoje a igreja celebra a festa do batismo do Senhor e vamos refletir o evangelho de hoje que se encontra em São Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17 e diz assim, naquele tempo Jesus veio da Galileia para o rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele, mas João protestou dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus porém respondeu-lhe, por enquanto deixa como está porque nós devemos cumprir toda a justiça e João concordou, depois de ser batizado Jesus saiu logo da água, então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele e do céu veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa do batismo do Senhor e encerramos hoje o tempo do Natal. Amanhã, terça-feira, a igreja inicia aquilo que a gente chama do tempo comum da liturgia até que venha o tempo da quaresma. Celebramos ontem, no domingo, a epifania do Senhor. Epifania que é a manifestação daquilo que Jesus é para além desse olhar humano. Na festa da epifania, para além do bebê numa manjedoura, nós, os reis magos, viram Deus. E hoje também, Jesus na fila do batismo vive mais uma epifania, mais um gesto de Deus que manifesta quem ele é na essência. Tu és meu filho amado no qual eu pus o meu agrado. E celebrar o batismo de Jesus é celebrarmos também o nosso batismo, porque foi pelo batismo que você e eu nos tornamos e ganhamos o nome, a identidade de cristão. E o nosso batismo, então, começa no batismo de Jesus, que é, de algum modo, uma prefiguração da expressão máxima da misericórdia de Jesus, que é a sua cruz. Na cruz, Jesus nos redimiu dos nossos pecados. E no seu batismo, Jesus entra na fila dos pecadores. E qual não foi? Não é a surpresa de João Batista quando vê, na fila dos pecadores públicos, Jesus vindo a ele. Tanto que ele diz, eu é que tenho que ser batizado por você e você vem a mim. Mas aqui está, meus irmãos, Jesus não pecou, mas entrou na fila dos pecadores. Passou pelas águas do Rio Jordão, como se fosse um pecador. Num gesto de misericórdia por cada um de nós, Jesus se identifica com o ser humano pecador, necessitado daquele João Batista e necessitado daquele batismo de conversão. Aquele que não tem pecado se fez pecado por amor a nós, se identificou conosco. Portanto, no batismo, nós somos lavados dos nossos pecados. No sacramento da confissão, nós renovamos essa purificação em nós. Mas nós queremos e podemos hoje também olhar para Jesus e uma vez que no batismo você e eu ganhamos o nome e a identidade de cristão, que significa ser um outro Cristo, nós podemos ver talvez Jesus nos convidando também a entrarmos na fila dos pecadores, a nos identificarmos por misericórdia com pessoas que são aquilo que nós não somos. E aqui nós poderíamos pensar quantos pais e quantas mães que precisam e que por amor entram na fila dos pecados nos próprios filhos e caminham lado a lado numa eterna paciência e intercessão esperando a conversão daquele filho. Quantas esposas entram e se identificam com aquele marido difícil, pecador e entram naquela fila junto com ele, pedindo a conversão, a misericórdia e a transformação dele. Se nós somos cristãos, nós também somos convidados a fazer o que Jesus fez. Muitas vezes entrar na fila e nos cercarmos de realidades e pessoas muito, digamos assim, bem entendido, não é? Inferiores a nós, por misericórdia. E é aí então que do céu desce o Espírito Santo e do céu vem a voz para Jesus. Tu és o meu filho amado, sobre você eu coloco o meu agrado. Deus se agradou do gesto de Jesus e por isso deu a ele o Espírito Santo. Possamos também nós agradar a Deus, nos fazendo misericordiosos, entrando, quem sabe, na fila e na dinâmica do pecado daqueles que ainda não aceitam e não compreendem Deus. Assim, Deus porá sobre nós também o seu agrado e nos dará também o seu Espírito Santo, para que a gente tenha essa misericórdia, para com essa longa fila de pecadores, com as quais às vezes a gente precisa conviver. E também nos dará o Espírito Santo para perdoar os nossos próprios pecados. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.